Olá pessoal, fazer um formato diferente hoje, vou estar apresentando mais três exemplos de escalas que eu me deparei enquanto trabalhava no restaurante de navio de cruzeiro. Então vamos lá, vou mostrar para vocês mais ou menos como era o dia a dia nessas três ocasiões diferentes. A primeira dela, a assistant waiter trabalhando no almoço no injama e no jantar no dining room. Essa posição eu tive logo no finalzinho do meu contrato quando eu tive a promoção provisória desse cargo de assistant waiter e nessa ocasião especial tem uma observação de balada. É um dia que tem a festinha no final do dia, vamos ver como é que administrava, como é que era mais ou menos esse dia. Temos aqui nosso reloginho, aqui ilustrando no centrinho, uma foto minha com os meus amigos queridos lá no crubá, depois do dia estafante de trabalho. Vamos lá, começando o primeiro turno no injama, tá? Com o almoço, como eu falei, geralmente esse turno começa às 11 da manhã, abrangendo ali, parte no finalzinho do café da manhã e vai até as 4 horas da tarde. Se o navio tá no portentinho ainda tinha um tea time, que começava mais ou menos às 2 horas da tarde, que era um tipo de lanche que o pessoal tem nesse período da tarde, que se estende até as 4, é um turno movimentado, mas não tanto quanto o café da manhã, que é o mais pesado de todos. Então, primeiro turno no injama, 5 horas de duração, seguido da saída do turno, né? E separei uma horinha, salvo ali aqueles 30 minutinhos, antes e depois, pode dar uma variação, as horas não são assim fechadinhas. Arredondei aí uma hora, entre sair do turno, comer alguma coisa, das 4 horas até as 5 horas, que a gente vai pegar no trabalho de novo, então a gente tem esse intervalinho pra comer alguma coisa e colocar o outro uniforme pra trabalhar à noite. Então, vem o turno 2, lá no dining room, 6 horas de duração, rolando aquele esquema que já descrevi no vídeo anterior, que aí a gente chega uns 30 minutos antes, sem registrar, na folha de ponto, vai seguindo aí, até as 11 horas da noite, parar o máximo que a gente consegue fechar, fazer o fechamento ali do restaurante. Nessa época, eu tava malhando, então, saindo às 11, eu ficava das 11 e a meia-noite, que era o horário que a gente tinha, assim, um presentinho, que era o horário que a gente podia usar a academia do guest, a academia do cliente, que era tudo de bom, academia super bem equipada, de 11 horas, quando os clientes já não mais podiam entrar. Até meia-noite, que é o horário oficial de fechamento da academia, a gente poderia desfrutar desse espaço. Saindo da academia, ia lá, tomava meu banho e, partindo do pressuposto que já tinha uma festa programada no Clubá, ou que tinha uma festinha que tava prevista de ser boa, ou uma reunião dos amigos que a gente já, previamente, já tinha marcado. Eu despendi aí, pelo menos, umas 3 horinhas. 3 horas da manhã é o horário que eles já vão tá fechando pro bar. Ficar depois disso é meio que suicídio, porque é fim de festa, não tem nada de muito interessante, a não ser que a festa seja muito boa. Mas não vale a pena ficar, porque você sabe que no outro dia você tem que acordar. Ter que tá bem disposto novamente pro trabalho, não vale muito a pena abusar ou beber demais. Você sabe que você vai ter que trabalhar com ressaca, né? Então ficava até 3 da manhã e pegava aí direto no horário lindo, 7 horas direto dormindo e até às 10 da manhã, quando eu acordava e tomava um banho. Esse horário, o café da manhã já vai ter terminado, então seria interessante ter alguma coisa na cabine pra comer. E eu me aprontar pra pegar ali as 5 horas de trabalho novamente. Esse é um cenário. Vamos pra outra, que seria o room service, trabalhando somente nas entregas, lá dentro do salãozinho, no café da manhã e no jantar. A observação desse dia é que seria um dia de sedei, ou seja, um dia que não tem porto, um dia que o não teme o dia de sedei e não tem porto. Amém. Música